Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Este audiolivro é dedicado à memória de um dos autores, Wagner Veneziani Costa. Quem semeia um pensamento hoje, colhe uma ação amanhã, um hábito depois de amanhã, um caráter mais tarde e, finalmente, um destino. A Toca Livros e Madras Editora tem a honra de apresentar Além do que se vê! De Cláudio Roque Buono Ferreira e Wagner Veneziani Costa. Trabalhar bem é viver bem. E isso, sem sombra de dúvida, é saber plantar e colher além do que a vida nos proporciona. O que pretendemos com esta obra é transmitir um pouco de luz, instruídos pelos supremos mistérios, que para muitos permanecem velados. Trata-se de um trabalho composto alternando pesquisa, sulfes, metáforas, mensagens, a criatividade e vivência que somamos através do tempo de estudos. Selecionamos algumas metáforas a fim de despertar novas possibilidades na medida das ligações que fazemos entre a metáfora e a situação real. Há milhares de anos, esse tipo de construção tem sido usado para ensinar, inspirando por meio de sulfes, milhares de pessoas. Estudamos casos de muito sucesso e até mesmo de cura. A metáfora vem constituindo-se um precioso recurso utilizado pela Programação Neurolinguística PNL nas áreas que envolvem comunicação entre duas ou mais pessoas, a exemplo da psicoterapia, em negócios, na educação e etc. Obviamente, o que esta obra propõe é levar um certo número de histórias, oferecendo diferentes alternativas de ação, visto que a metáfora mexe com o inconsciente da pessoa. Homenagem Agradecimentos Agradecemos todos os maçons regulares, independentemente da obediência maçônica a que pertençam. Homenageamos todos os irmãos dos graus filosóficos na pessoa do soberano Enir de Jesus da Costa e Silva, trigésimo terceiro, soberano comendador do Supremo Conselho do Brasil do grau 33, para o rito escocês antigo e aceito. Apresentação Quem semeia um pensamento hoje colhe uma ação amanhã, um hábito depois de amanhã, um caráter mais tarde e, finalmente, um destino. Por isso, é preciso refletir sobre o que se semeia hoje saber que o próprio destino está nas mãos de cada um. Hoje Gottfried Keller Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Steve Beckerman Trabalhar bem É viver bem E isso, sem sombra de dúvida, é saber plantar e colher além do que a vida nos proporciona. O que pretendemos com esta obra é transmitir um pouco de luz, instruídos pelos supremos mistérios, que para muitos permanecem velados. Trata-se de um trabalho composto alternando pesquisa, sulfes, metáforas, mensagens, a criatividade e vivência que somamos através do tempo de estudos. Selecionamos algumas metáforas a fim de despertar novas possibilidades na medida das ligações que fazemos entre a metáfora e a situação real. Há milhares de anos, esse tipo de construção tem sido usado para ensinar, inspirando por meio de sulfes, milhares de pessoas. Estudamos casos de muito sucesso e até mesmo de cura. A metáfora vem constituindo-se um precioso recurso utilizado pela Programação Neurolinguística PNL nas áreas que envolvem comunicação entre duas ou mais pessoas, a exemplo da psicoterapia, em negócios, na educação e etc. Obviamente, o que esta obra propõe é levar um certo número de histórias oferecendo diferentes alternativas de ação, visto que a metáfora mexe com o inconsciente da pessoa, como vemos na mensagem a seguir. Um membro de um determinado grupo para o qual prestava serviços frequentemente, sem nenhum aviso deixou de participar das atividades. Algumas semanas depois, o líder do grupo resolveu fazer-lhe uma visita. A noite estava muito fria. O líder encontrou o homem em casa, sozinho, sentado diante de um reluzente fogo. Supondo o motivo da visita, o homem deu as boas-vindas ao visitante e, a seguir, conduziu a uma grande cadeira que estava próxima da lareira, permanecendo em silêncio. O líder se fez confortável, mas não disse nada. Num ambiente de quietude, contemplou a dança das chamas em torno da lenha ardente. Passados alguns minutos, o líder examinou as brasas, apanhou cuidadosamente uma brasa ardente e deixou-a de lado. Logo após, voltou a sentar-se e permaneceu silencioso e imóvel. O anfitrião prestou atenção a tudo, fascinado e quieto. A chama da solitária brasa diminuiu gradativamente, houve um brilho momentâneo e seu fogo apagou definitivamente. Logo, estava fria e morta. Nenhuma palavra havia sido proferida desde o cumprimento inicial. O líder, antes de se preparar para sair, recolheu a brasa fria e, inoperante, colocou-a novamente na fogueira. Prontamente, a brasa começou a encandecer uma vez mais com a luz e o calor dos carvões ardentes em torno dela. Tão logo o líder alcançou a porta para partir, seu anfitrião disse — Obrigado, tanto por sua visita quanto pelo sermão. Estou voltando ao convívio do grupo. Não podemos deixar de citar grandes avatares como Krishna, Buda, Maomé, Moisés, Cristo, entre tantos outros mestres a exemplo de Oxo, Papus, San Germán, Elmória, Cagliostro, Gurdjieff, Satya Saibaba, Helena Blavatsky, Dante Alighieri, Paracelso, Lao Tse, Rudolf Steiner, Eliphas Levi, Aleister Crowley, Cornelius Agrippa, Hipócrates, Fucanelli, Babadi, Nicholas Flamel, Lakshmi, Yogananda, entre tantos outros fundadores de grandes doutrinas que ensinaram seus seguidores por meio de metáforas e simbolismo. E cada uma delas tinha um propósito certo — tratar dos problemas da humanidade, além de serem atemporais. Temos também a certeza de estar levando a todos que buscam, buscadores, e que não sabem por onde começar um pouco do que cada mestre deixou. Busque a excelência constantemente, não apenas em um aspecto da vida. Não quer errar? Não faça? Não quer perder? Não jogue? Não temos pretensão em absoluto de dizer que tudo aqui é fruto do nosso conhecimento, embora grande parte das metáforas seja fruto de nossa criação. Procuramos citar as fontes das mensagens. Somente não fizemos aquelas que não encontramos a origem. Elucidamos, porém, o caminho da transformação, mostrando com simplicidade algumas partes que poderão motivar as pessoas, sejam dessa nossa grande família ou até mesmo do mundo profano. Acreditamos que todo esforço sincero nos aproxima de nossa meta. Somos conscientes de nossa própria ignorância e repelimos os conhecimentos que julgamos possuir e nos habilitamos para aprender o que desejamos saber. Em alguns trechos da obra, o amigo e irmão poderá perceber que foram propostos alguns enigmas a fim de despertar suas faculdades intuitivas, posto que, antes de tudo, devemos respeitar nossa intuição sempre. Aprenda a olhar com igualdade todos com quem convive. A indiferença é uma coisa criada por uma sociedade imatura que não consegue viver com a diversidade. Não nos esqueçamos nunca de que somos luzes. Busque o controle de suas palavras e lembre-se de que a maior sabedoria encontra-se no silêncio. Equilibre suas atitudes. Plante ao seu redor sementes de otimismo, abundância e bondade para que você possa colher os frutos do amor e da felicidade. Queremos compartilhar nossa alegria com nossos leitores, pois, além do que se vê, conquistou a marca de mais de 50 mil exemplares vendidos e que, no Brasil e em outros países, já é considerado um best-seller. Nossa mensagem chegará em breve aos leitores de nações como Espanha, Itália, Eslováquia, Inglaterra e Estados Unidos, o que, para nós, também é motivo de plena satisfação, porque mais pessoas receberão a luz que dela emana por meio das metáforas que sempre tem algo a nos oferecer para nosso crescimento pessoal e espiritual. Temos certeza de que, independentemente do grau ou da obediência, este livro será útil a todas as pessoas que queiram crescer, mudar, progredir e, principalmente, aprender. Somos todos um. Um por todos e todos por um. Introdução O que vamos transmitir-lhes são breves mensagens para que as distribua entre os seres da Terra. São mensagens de otimismo e sabedoria. O que vocês necessitam nesse instante, pois é a única forma de atravessarem com luz esse momento de transformação. É preciso muita luz, pois a batalha será árdua. Estamos inteiramente voltados ao envio de vibrações de abundância para vocês, a estimulá-los a prosseguir, a evitar a perda dos que estão prontos para ascensionar e que poderão se perder por questões materiais. Nosso trabalho é fazer soar bem alto a trombeta do chamado e fazer com que todos a escutem. Não só a escutem, mas também a sigam, pois ela os levará aquilo que tanto esperam, que é a ascensão ao novo nível evolutivo. Muito temos a vos dizer e procuramos fazê-lo em muitas oportunidades. Muitos canais estão sendo abertos e isso nos alegra. O motivo de nossa alegria é perceber que somos abençoados pela estrela do eu sou, a existência do verdadeiro eu superior acima de todas as ilusões. O logo solar de todas as dimensões da existência, voltando ao próprio coração de tudo que é, despertando na humanidade a unidade de consciência. Estejam certos de que, enquanto o amor divino e a suprema harmonia abraçarem cada um de vocês, vocês serão elevados e verão com novos olhos a liberdade das ilusões e sentirão que são seres ilimitados com o poder dinâmico da divina presença do eu sou. À medida que se integrarem nesta luz, vocês se tornarão autogeradores de luz, banhando seus semelhantes de esperança e paz. Venham até nós, atendam ao chamado, tragam outros com vocês, a nova família será mais feliz, terá mais amor, menos problemas, mais consciência, menos individualidade, mais coletividade, menos egoísmo. Enfim, terão a oportunidade de comprovar tudo isso. Deixamos-vos nossas mensagens. Nós, iluminados por fósforos, as dirigimos a vós e, em nome de todos, as enviamos com muito amor. Com a luz do amor estelar, deixamos nossas palavras. Que elas brilhem para vós. Um tríplice fraternal abraço do verdadeiro portador da luz. E no final, somos apenas um. Seja instrumento do trabalho maior. Não permita que desafetos invadam seu coração. Plante nele o amor. Sinta o amor. Deixe o amor jorrar por seus poros. Assim, todos verão a sua luz e se beneficiarão com ela e estará trabalhando pelo amor na terra. Abra teus olhos. Olhe ao redor. Veja tudo o que acontece. Acredite na realidade em que vives, mas acredite também no que está por trás e além dela. Acredite no que os teus olhos veem e também no que só os teus olhos interiores podem ver neste momento. Acreditamos que em breve essa luz interior dos teus olhos poderá ser projetada indiferentemente para dentro e para fora. O que hoje faz parte de um plano que tu acessas de outras formas, por meio da meditação, dos teus exercícios respiratórios, enfim, aqueles planos aos quais te elevas, em breve farão parte do teu dia a dia. Em breve serão a mesma coisa para ti. Aí, teus olhos verão tudo com a mesma plástica e maravilhosa capacidade de olhar e ver por dentro e por fora de tudo, o interior mais profundo e as verdades escondidas em cada fórmula formadora de cada coisa. A memória dos tempos e da natureza estará ao alcance dos teus olhos. Por ora, abra teus olhos e olhe para fora e para dentro, como se quisesses dissecar as coisas. Vá aprendendo, exercite o teu olhar, esforça-te para, ainda neste plano, enxergar além daquilo para o que teus olhos estão capacitados momentaneamente. Conscientize-se dos seus atos. Expulse as asperezas da sua boca. Não deixe que ela pronuncie qualquer palavra que possa ofender. Palavras, quando faladas, são mantras, criam e movimentam formas e serás o alvo do amor que sua boca colocar em ação, assim como de seu veneno. Cuide-se antes de mais nada. Lembranças Um velho sábio chinês estava caminhando por um campo de neve quando viu uma mulher chorando. Dirigiu-se a ela e perguntou Por que choras? Porque estou me lembrando do passado, da minha juventude, da beleza que via no espelho. Deus foi cruel comigo trazendo-me essas recordações. Ele sabia que, ao lembrar a primavera da minha vida, sofreria e acabaria chorando. O sábio, então, silenciosamente, ficou contemplando o campo de neve com um olhar fixo em determinado ponto. A mulher, intrigada com aquela atitude, parou de chorar e perguntou O que estás vendo aí? Vejo um campo, florido. Respondeu o sábio Deus foi bondoso comigo por fazer-me lembrar. E ele sabia que, no inverno, eu poderia sempre recordar a primavera e sorrir. Pedras grandes Um professor de ciências queria demonstrar um conceito a seus alunos. Pegou um vaso de boca larga e colocou algumas pedras em seu interior. Depois, perguntou à classe O que acham? Está cheio? Uníssonos, os estudantes responderam Sim, sim. O professor pegou um balde contendo pedregulhos e entornou o conteúdo dentro do vaso. As pequenas pedras alojaram-se nos espaços entre as rochas grandes. Novamente, o professor perguntou aos alunos E agora está repleto? Desta vez, alguns estavam em dúvida, mas a maioria respondeu Sim. O professor, porém, levou uma lata repleta de areia e começou a derramá-la dentro do vaso. O mineral preencheu os espaços que havia entre os pedregulhos e, pela terceira vez, indagou. E então? O que acham? Está cheio? Agora, a maioria estava receosa, mas, novamente, diversos responderam Sim. O professor mandou buscar um jarro de água e jogou o líquido dentro do vaso. Ao que a água saturou a areia. Nesse ponto, o professor perguntou à classe Qual o objetivo dessa demonstração? Um jovem notável aluno levantou a mão e respondeu Ah, não importa quanto a agenda da vida de uma pessoa esteja cheia Ela sempre conseguirá espremer dentro mais coisas Não, não Respondeu o professor A questão é a seguinte A menos que você coloque as pedras grandes em primeiro lugar dentro do vaso Nunca mais conseguirá colocá-las lá dentro As pedras grandes são as coisas importantes de sua vida Seu relacionamento com Deus Sua família Seus amigos Seu crescimento pessoal e profissional Se você preencher sua vida Somente com coisas pequenas como Demonstrei com os pedregulhos Com a areia e com a água As coisas realmente importantes nunca terão tempo nem espaço em sua vida Pense grandiosamente Coloque pureza e inteligência em seus pensamentos Não pense que esse dom é para poucos Descubra-o em ti Se acaso tens alguma dúvida de que o possui E cuide para que ele produza coisas boas Bons pensamentos produzem boas palavras Que produzem boas ações E que resultam em harmonia Bons pensamentos levam ao equilíbrio e à sintonia com os planos mais elevados Donde poderás extrair mais sabedoria e formas de melhor utilizar a tua inteligência Ela te foi concedida para que a explores Faça como um aprendiz E depois Como um mestre Saiba como agir Não te aflige com as dores do mundo Se elas não acontecem contigo É porque não são para ti Aqueles que hoje passam por privações e dores Certamente estão passando exatamente pelo processo de que necessitam Ajuda no que puder e seja cordial e prestativo com seus irmãos Seja um auxiliar atuante em tudo que estiver ao teu alcance Mas não sofras com a dor que está destinada aos outros Assim, de nada estarás ajudando aquele que sofre E estarás atraindo parte do sofrimento dele Isto não é bom Consumirás tua energia Use-a de forma melhor Se estiveres atento e com boa vontade Saberás a melhor forma de agir Quer reformatar seu computador? Dê um clique duplo neste ano Arraste Jesus para o seu diretório principal Salve-o em todos os seus arquivos pessoais Selecione-o como seu documento mestre Que ele venha a ser o seu modelo Se quer formatar sua vida Justifique-a E alinhe-a para a direita e para a esquerda Sem quebras em sua jornada Que Jesus não seja simplesmente um ícone Um acessório Uma ferramenta Um rodapé Mas o cabeçalho A letra capitular A barra de rolagem de seu dia-a-dia Que ele possa ser a fonte da graça Para a sua área de trabalho O pente para colorir seu sorriso A configuração de sua simpatia A nova janela para visualizar O tamanho do seu amor O painel de controle para cancelar seus recus Compartilhar seus recursos E acessar o coração de suas amizades Copie tudo que é bom E delete seus erros Abra as bordas de seu coração Remova dele o vírus do egoísmo Antes de fechar Coloque Jesus em seus favoritos Clique em OK Para atualizar seu banco de dados Paciência é uma chave preciosa Tenha paciência E saiba esperar Tudo tem seu tempo Nada acontece antes E nem depois E muito menos por acaso Teu momento se aproxima Ore por ele Peça por ele Chame pelo momento De enxergar a luz Mas paciência Na terra não se resume a isso Tê-la é tornar-te receptivo ao próximo Respeitar o ritmo de tudo e de todos Saber conduzir-te dentro das leis naturais e universais Pratique a moderação O que tens em mente que seja a moderação? Ter bons hábitos? Pensar antes de falar? Medir os teus atos e gestos? Sim Moderação é tudo isso E um pouco além disso Moderação É aquela qualidade intrínseca do ser humano Que lhe permite Colocar a consciência Antes de cada atitude De cada palavra De cada pensamento De cada coisa que faça ou vá fazer A moderação é uma qualidade básica Do ser pensante Que tem domínio de seu pensamento Através da consciência Que vai adquirindo Por meio de sucessivas experiências Nesse plano material mais denso Que é a Terra A moderação faz parte de tua natureza Descubra E pratique-a Instalando um programa Num departamento de atendimento ao cliente Atendente Bom dia, senhora Posso ajudá-la? Cliente Comprei um programa em sua empresa O Amor Mas não consigo instalá-lo Não sou técnica no assunto Mas acho que posso fazê-lo com a sua ajuda O que devo fazer primeiro? Atendente O primeiro passo é Abrir o seu coração A senhora já o encontrou? Cliente Sim, achei Mas há vários programas funcionando Tem algum problema Em instalar o Amor Enquanto outros programas Estão sendo executados? Atendente Que programas são esses, senhora? Cliente Deixe-me ver Tem o Baixaestima.exe Ressentimento.com Ódio.exe E Rancor.exe Sendo executados agora Atendente Não há problema algum O Amor Deletará automaticamente Rancor.exe Do seu sistema operacional atual Pode até mesmo Ficar em sua memória permanente Mas não vai Ocasionar problemas Por muito tempo Aos outros programas O Amor Reescreverá Baixaestima.exe Em uma versão mais atual Denominada Autoestima.exe A senhora, porém Precisa Desligar completamente Ódio.exe E Ressentimento.com Esses programas Impedem que o Amor Seja instalado Corretamente A senhora Pode desligá-los? Cliente Não sei como proceder Você pode Me dizer como? Atendente Com prazer Vá ao menu E clique em Perdão.exe Faça isso Quantas vezes For necessário Até que Oódio.exe E Ressentimento.com Sejam apagados Completamente Cliente Ok Terminei O amor Começou a instalar-se Automaticamente Isso É normal? Atendente Sim A senhora Receberá Uma mensagem Dizendo que Reinstalará A vida De seu coração A senhora Tem essa mensagem? Cliente Sim, tenho E está Completamente Instalado? Atendente Sim Mas lembre-se A senhora Possui apenas O programa De modelo Básico É preciso Que comece A conectar-se Com outros Corações A fim De obter Melhorias Cliente Oh meu Deus Já surgiu Uma mensagem De erro O que devo Fazer? Atendente O que diz A mensagem? Cliente Erro 412 O programa Não funciona Em componentes Internos O que isso Quer dizer? Atendente Não se preocupe Este é um problema Comum Significa que O programa Do amor Está ajustado Para funcionar Em corações Externos Mas ainda Não está Funcionando Em seu coração É uma daquelas Complicadas Coisas De programação Mas em termos Não técnicos Quer dizer Que a senhora Tem de amar Sua própria máquina Antes que possa Amar outra Cliente Então O que devo Fazer? Atendente A senhora Pode achar O diretório Chamado Autoaceitação? Cliente Sim Encontrei Atendente Excelente A senhora Está pegando Prática nisso Cliente Obrigada Atendente Muito bem Agora faça o seguinte Clique nos arquivos Bondade.doc Autoestima.txt Valorize-se .exe Perdão.doc E copie para o diretório Meu coração O sistema Reescreverá Todos os arquivos Em conflito E começará A consertar A programação Defeituosa A senhora Também precisa Apagar Autocrítica.exe De todos os diretórios E depois Esvaziar A sua lixeira Para certificar-se De que nunca Voltem Cliente Consegui Meu coração Está cheio De arquivos Realmente Puros Tenho no meu Monitor Agora O sorriso .mpg E está Mostrando Que paz .exe Contentamento .com E bondade .com Foram instalados Automaticamente No meu coração Atendente Então Terminamos O amor Está instalado E funcionando Ah, mais uma coisa Antes de eu ir O amor É um Freeware Programa grátis Faça o possível Para distribuir Uma cópia De seus vários modelos A quem encontrar E dessa forma A senhora Receberá de volta Dessas pessoas Novos modelos Verdadeiramente Puros Cliente Obrigado Por sua ajuda Atendente Que tal agora Fazer um upgrade No seu coração E colocar uma versão Mais moderna Do amor Não perca tempo Pois a senhora Deve saber Que essas coisas Precisam ser Atualizadas Quase que diariamente Trabalhe com o coração Tudo que é feito De boa vontade É feito com o coração E vice-versa O coração É a mola-chave Da boa vontade Boa vontade Para com os outros É muito digno Mas para tê-la Antes de mais nada Tenha boa vontade Para consigo Tenha bons olhos Para olhar para si Para enxergar seus erros Seus defeitos Para perdoá-los Para permitir-se errar E para poder corrigir-se Abra seus ouvidos Ouça Tudo que se fala Hoje em dia É muito Concreto E muito real Ouça bem E não deixe que outros Venham lhe falar As coisas Que você já conseguiu Ouvir por sua voz Interior Aquela que você Reluta em querer ouvir E faz de conta Que não está falando É tempo de ouvir Cada sílaba Que ela lhe pronunciar Essas vozes internas Estão cada vez mais ativas E cada vez mais Precisando se expressar Quem senão você Poderá ouvi-la Se ela brota Do fundo Do seu coração Ilumina Teus pensamentos Luz É onde Não há trevas Tua consciência É luz E portanto No teu universo pessoal Aquele Que a tua consciência Dita Não há espaço Para sombras Pois ele Em si A própria luz Quando pensamentos Esparços Te invadem a mente E te colocam Face a face Com o lado escuro E sombrio Do que quer que seja Joga a luz Da consciência Que a luz Lhes dá Novos contornos Com os quais Saberás lidar Pois não mais Estarás no escuro Não mais estarás Agindo a cegas Os pensamentos Vêm Mas tu Pode vê-los Claramente Se for preciso Se não te servirem Descarta-os Mensageiros Da luz Quem senão Tu És o mensageiro Da luz Neste planeta Quem senão A pessoa Que está Ao teu lado Somos nós São vocês São os seres Que foram iluminados Com a luz divina Com a centelha Da divina chama E que estão Encarregados De expandi-la Até torná-la Uma só chama Uma só fonte luminosa Expandindo Luz Na forma Do mais puro amor Que afinal É no que tudo Se transforma Luz Em amor E amor Em luz Tudo Tudo é A mesma Energia A mola Mestra De toda Essa engrenagem Cósmica De todo Esse aparato Que estamos Todos tentando Compreender Somos sim Os mensageiros Da luz Tu és Tu és um deles Expanda Tua luz Ilumina o outro Vá transmitindo Uma corrente luminosa Até que ela possa Circundar Todo este vasto Planeta Gostou do trecho Do audiolivro? Então acesse Nosso site E baixe Gratuitamente Nosso aplicativo Disponível Para Android E iOS E ouça Hoje mesmo A versão completa Da obra E não se esqueça De deixar Seu like Comentar E se inscrever No nosso canal Toca Livros Trazendo vida A seus livros